Tem, 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 acorda petecoce, fala petecoce, estamos na rua Teté Bezerra Tem, 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 o Teté Bezerra, olha aí a situação aqui, o esgoto Prefeitura tá consertando o esgoto lá no final aqui, aqui a subida do alto do impasse, olha aí ó Situação aqui, subida do impasse, tem, 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 olha aqui a situação Rua Teté Bezerra, na subida do impasse, tá aí ó, é tudo em 8%, ó Essa esgoto aqui tá indo, descendo lá, por cento de petecoce, olha aí ó Petecoce como é bem administrada a nossa cidade, ó, a situação aqui ó A água lá do esgoto, lá daquele, da rua ali ó Da rua Teté Bezerra com Martins Bandeira, João Martins Bandeira Aquela rua ali, que dá acesso aqui ó, é subida do impasse, nós estamos na subida do impasse Vem ali ó, tem um sol aqui no meio, mas, vem aqui aí na João Martins com, tem um esgoto lá A prefeitura tá lá, a prefeitura fazendo esgotamento aí ó Aqui ó, esgoto a céu aberto aí ó Acorda petecoce, olha como petecoce é bem administrada, tá aí ó A água lá do, do, do projeto lá do, da prefeitura de petecoce Tá lá ó pessoal aí, um vídeo aqui ó Compartilha o nosso vídeo aí pessoal, pra ver como é que eu vou, como é que é administrada a nossa cidade Aí fetecoce, como é que é administrada a nossa cidade, tá ali o carro, carro pipa pra fazer esgotamento Ali os trabalhadores, tem um que tá com equipamento de proteção individual, mais dois sem proteção Trabalhando aqui de forma precária, tá, tá feita a denúncia aqui ó Nós vamos lá pro centro de petecoce Tá aí ó, do jogo centro de petecoce, o projeto da prefeitura de petecoce Tá aí, olha como petecoce é bem administrada É isso que vocês querem, continuar votando nesse povo atual de petecoce Tá aí ó, tá feita aí a denúncia aí, a precariedade, a falta de amor a nossa cidade Olha como é que eles administram a nossa cidade Olha a situação, tá indo tudo lá pro centro, ali ó É a praça da, é praça do ginásio ó Lá em frente ó, ali é a praça do ginásio, onde ficam as empresas de lotação Tá indo tudo lá pro centro, ó Pode não, tá gastando água e tem fada aí agora Não, o negócio é, como é que fica a situação aqui Tem, 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 acorda petecoce É muita incompetência, viu, tem água Tem, 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 acorda petecoce Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem, acorda, acorda petecoce Até quando o petecoce vai ficar levando porrada Porrada aí ó Incompetência, incompetência Tá aí, água jogada aí, vai lá pro centro Tudo vai lá pro centro petecoce, pro centro comercial Pra praça do ginásio, essa água aqui Vai sujar a cidade, né, como sempre Incompetência Até quando o povo de petecoce vai voltar nesse mesmo povo Que tão no poder, acorda petecoce, acorda Vamos fazer limpeza geral nos políticos da nossa cidade Pra mudar essa situação Acorda petecoce Acorda petecoce Acorda petecoce Dando os lorem para o canal mais petecoce Compartilha e faça um joinha Tum, 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 tum Tchau, tchau.